Música Canal Raiz C Games e hoje a gente está aqui no Toca Life World gente Para fazer a continuação da historinha para vocês pessoal Então gente, mais um dia já vai deixando seu like, cola, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações E me seguir lá no meu Instagram gente, então bora lá para o vídeo Bom crianças, a gente já fez todas as atividades, agora vocês podem brincar Eba, vamos brincar aqui de arminha gente, vamos Sim, ai meu Deus, a minha arminha caiu Meninas, pega aquela amarela lá para vocês Vamos lá gente, atacar Professora, vem com a gente brincar Tá bom, estou indo Jogar com a gente Ai professora, eu vou jogar com você Eu vou jogar com você, porque você está quietinha ainda Ai, tá muito divertido crianças Ai vamos sair daqui gente, eu já estou morrendo Sim, é verdade Vamos daqui ó, fazer uns exercícios Meu Deus, cansa muito né Sim, cansa demais Uh, que divertido, agora vamos brincar de bola Sim Pega Eba Opa Uh, tá muito divertido Sim, tá mesmo crianças Uh Opa, caiu a bola de novo Ai amiga Ai gente, vamos em outro lugar Agora vamos relaxar aqui ó Deixa eu fazer Um, dois Ai meu Deus do céu, tá pesado Tá mesmo Vamos lá, joga gente Eba Vamos lá, tá acabando o tempo Ê Bom meninas, então é isso por hoje Tá, podem largar os pesos Tá, podem Olha, por isso é só hoje mesmo Tá, podem lá assistir seus filhos Tá, tá bom, vou lá Tá bom, tchau, até amanhã Até Quer dizer, até a próxima semana né Sim Ai Filha, tá acabando aí Sim, a gente só vai jogar mais uma jogadinha aqui Tá bom Tá bom Uh Que divertido Mas então, pessoal Foi esse vídeo Agora eles vão pra casa né gente E vão ficar lá né Espero que vocês tenham gostado da aula da Mari Gente Então É isso pessoal Deixa o seu like Fala Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E me segue lá no Instagram Tchau pessoal Beijinhos Tchau gente Beijos